Olha, Ju, chega uma hora que os nossos vídeos do TikTok simplesmente não pegam as visualizações que a gente merece. Tem hora que a gente tenta de tudo. A gente muda a edição, tenta escolher as hashtags virais, tenta escolher músicas populares. E por mais que você se esforce, nenhuma dessas coisas parece funcionar pra viralizar no TikTok em 2023. Eu decidi experimentar uma ferramenta que tá muito em alta, tem muita gente falando sobre ela. E ela simplesmente aumentou em mil por cento as visualizações de alguns dos meus vídeos que eu criei utilizando essa ferramenta, cara. Eu tô falando do chat GPT e eu vou te mostrar como viralizar no TikTok utilizando o chat GPT do zero a partir de agora. Fala, vencedores! Tudo beleza com vocês? Ricardo Alckmin aqui. Já tô gravando a tela aqui do meu computador e pra esse vídeo aqui, ó, você vai aprender a escolher o tema do seu vídeo, a criar uma introdução, a passar o conteúdo em tópico usando uma estratégia secreta que eu vou te passar aqui e fazer a CTA com o gatilho mental do porquê. Cara, isso daqui é a fórmula do sucesso pra você viralizar no TikTok. E se você utilizar o chat GPT, vai ficar ainda mais fácil de criar seus conteúdos, cara. É impressionante o que você pode fazer com isso daqui. Você quer economizar tempo? Você tá com preguiça de ficar pensando no que falar? Ou às vezes você não tem ideia de como prender a atenção da pessoa no começo do vídeo? Eu vou te mostrar como fazer isso de forma simples e rápida agora. Então o primeiro passo desse vídeo é você se inscrever no chat GPT, que está aqui, ó. Você vai entrar no link que tá aí na descrição, eu deixei um link aqui, é o segundo link da descrição, tá? Tá aqui embaixo. Chat GPT, aí você vai cair numa página como essa daqui, você vai clicar nesse botão aqui, ó, Sign Up, que é pra você se inscrever, você precisa se inscrever. E aí você deixa o seu e-mail, faz o seu cadastro aí de qualquer forma, como você faria em qualquer outra plataforma, tá? Não tem segredo. Depois de um tempo que você se inscreveu aqui, você pode demorar aí 2 a 5 minutos, 15 minutos, você espera rapidinho, tá? O chat GPT vai mandar um e-mail de confirmação no seu e-mail que você colocou aqui, aí você vai lá e confirma o seu e-mail pra você começar a usar o chat GPT. Se você cair nessa página aqui, tá? Você desce, aqui ó, você vai descendo aqui, aí aqui ó, vai ter esse botãozinho, Try Chat GPT. Dependendo da forma que, quando você clicar no link que eu deixei aqui embaixo, pode ser que você caia nessa página também, porque eles ficam mudando o direcionamento dos links. Aí você clica aqui, ó, depois que você clicar aqui, aí ele vai pedir pra você fazer o login. Não se preocupa, de vez em quando, aparece essa mensagem aqui, ó, que o chat GPT tá com a sua capacidade no máximo agora e tal, e você não pode usar. É uma ferramenta gratuita que pode acontecer isso, e é só você esperar. Espera, clica aqui, ó, pra você ser notificado, coloca seu e-mail aqui e espera. Eu fiz isso de um dia pro outro, voltou pra mim aqui normal, e eu agora vou gravar o vídeo aqui pra você, fechou? Eu já tô logado aqui na minha conta do chat GPT, e eu vou fazer do zero um conteúdo viral, que vai aumentar em mil por cento das visualizações. Testa no seu próximo vídeo aí, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o tema, não é isso? Encontre o tema. Então, vamos supor que eu atuo no nicho de emagrecimento, pra ficar mais fácil. Então, eu coloco aqui, ó, escreva três exemplos, três temas de emagrecimento para um conteúdo no TikTok. Vou escrever assim, ó. Ele vai dar pra mim alguns exemplos, ó. Dicas para manter a motivação durante a jornada de perda de peso. Alimentação saudável e equilibrada para perder peso. Exercícios para perder peso e tonificar a musculatura. Então, ele deu três coisas mais genéricas. Vamos aprofundar mais um pouquinho nesse tema aqui, ó. Eu gostei aqui de dicas de alimentação saudável, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Liste os quatro alimentos que mais ajudam a emagrecer. Pronto. Vamos lá. Frutas e vegetais, ele colocou aqui, ó. São ricos em fibras e nutrientes essenciais, mas pobres em calorias. Eles ajudam a controlar o apetite e fornecem uma sensação de saciedade. Proteína magra, incluindo carnes e frango, magras, peixes, ovos e tal, não sei o quê. Ele dá aqui e fala sobre como que ela ajuda. Ela tem baixo teor de gordura, ajuda a construir músculos e aumenta a taxa do metabolismo. Grãos integrais, como arroz e tal, e tal, e tal. E água é essencial para manter o corpo hidratado e ajudar a controlar o apetite. Então, eu gostei aqui, ó, de algumas dicas que ele deu aqui. E eu já peguei também, já tive uma ideia de tema de vídeo. Se você for tendo alguma ideia de tema de vídeo, já vai me falando, vai comentando aqui embaixo enquanto a gente tá fazendo aqui. Eu tô fazendo ao vivo com vocês, sem roteiro nenhum, pra você ver como é fácil criar aqui um tipo de vídeo que vai viralizar muito lá no chat GPT. Então, ó, eu gostei desses quatro alimentos aqui. Eu quero que ele crie um título, pra mim, viral. Um título que tem um potencial de viralização. Então, eu vou escrever aqui, ó, criei uma headline. Você vai escrever isso, headline, porque a headline geralmente são as manchetes, é algo bem chamativo, tá? Ele já vai entender que você quer algo chamativo. Uma headline persuasiva, ainda vou botar persuasiva, ó, criei uma headline persuasiva, é... para um vídeo, para levar uma pessoa a assistir um vídeo com o seguinte tema. Aí eu coloco sempre dois pontos, abro aqui o colchetes, e coloco aqui, ó, quatro alimentos que mais ajudam a emagrecer. Ponto, fechei aqui, enter. Vamos lá? A mágica vai acontecer, ó. Descubra os quatro alimentos que irão transformar o seu corpo e ajudá-lo a alcançar sua meta de perder peso. Gostei dessa introdução aqui. Agora o que eu vou pedir para ele? Eu quero que ele acrescente para mim aqui um número em dias, porque isso dá... Isso dá uma sensação de mais urgência, assim, tipo, dá mais especificidade no vídeo. Então eu vou botar aqui, ó, acrescente o gatilho... Não, eu vou botar assim, ó, Acrescente em três dias na headline acima. Vamos lá? Em apenas três dias, esses quatro alimentos podem fazer uma grande diferença na sua jornada de perda de peso. Assista agora e aí eu vou acrescentar uma coisa aqui. Olha só, você não pode ser preguiçoso de pegar isso aqui e querer copiar e fazer isso aqui assim, não, tá? Só copiando, não. Isso vai te dar várias ideias. Então, ó, gostei do tema. Esse aqui vai ser o meu tema. Tema. É esse daqui. Ó, vou botar aqui entre ctrl B. Então tá aqui meu tema. O nome do tema é quatro alimentos que mais ajudam a emagrecer. Esse é o tema do vídeo. Aí a intro do vídeo, né, a intro do vídeo ficou assim, ó. Ctrl B. Deixar isso aqui. Assim, beleza? A intro do vídeo ficou essa dali. Ctrl B aqui em tudo, esses outros aqui logo pra adiantar o processo. Ó, em apenas três dias esses quatro alimentos podem fazer uma grande diferença na sua jornada de perda de peso. Assista agora. Se você quer emagrecer rápido. Pronto, acrescentei uma coisa a mais aqui, ó. É, fazer uma grande diferença. Qual a diferença? Vamos deixar isso aqui mais específico. Você pode ir brincando com a ferramenta, tá vendo? É, escreva algo mais específico no lugar de, entre aspas agora, fazer uma grande diferença. Vamos ver o que ele traz pra mim aqui? Olha só que da hora. Olha só, essa ferramenta é muito poderosa, olha só. Em apenas três dias esses quatro alimentos podem ajudá-lo a perder até três quilos e sentir-se mais saudável. Assista agora. Então, o que ele botou aqui, perder até três quilos. Beleza. Então, vamos colocar aqui, em apenas três dias esses alimentos podem, a diferença é essa, te fazer perder até três quilos na sua jornada na sua jornada de perda de peso. Assista agora se você quer emagrecer. Rápido. Beleza. Ficou uma chamada pra ação, uma introdução bem criativa aqui. Então, a intro já foi. Vamos agora para o conteúdo do vídeo. Ó, passe o conteúdo em tópicos usando essa técnica secreta. Onde é que estão os conteúdos em tópicos? Já tá aqui, ó. Quatro alimentos, frutas e vegetais. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Dê um exemplo. Ó. Dê um exemplo de fruta ou vegetal que ajuda a emagrecer com uma descrição. pequena sobre o assunto. Eu vou copiar essa frase aqui porque eu vou utilizar ela depois. Uma fruta que é ótima para ajudar a perda de peso é a maçã. Elas são ricas em fibras e pobres em calorias o que ajuda a controlar o apetite e fornece uma sensação. Olha só, olha só. Olha que da hora isso daqui. Já escreveu. Não precisava nem de ser isso aqui tudo. Além disso, as maçãs contêm antioxidantes e componentes anti-inflamatórios que podem ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas como obesidade, diabetes, beleza. Peguei aqui alimento alimento 1. Maçã. Dois potes. Então aqui já tem o alimento 1. E aí você vai fazer assim sucessivamente com o alimento 2. Você vai vir aqui volta aqui nos tópicos ele falou sobre proteínas aí você bota aqui dê um exemplo de proteínas que ajudam no emagrecimento com uma descrição breve sobre o assunto. Ele vai dar para você. Então você faz isso com os quatro tópicos do seu vídeo. Beleza. Fechou. Não vou fazer aqui porque o vídeo já está ficando longo não quero deixar ele ainda mais longo mas é só para te mostrar como que você faz para criar conteúdo do zero aqui mesmo que você não tenha conhecimento nenhum sobre o assunto. Mais uma vez você não pode pegar esse conteúdo aqui e simplesmente sair copiando e falando o que está escrito. Você muda um pouco aqui você pega uma palavra troca por outra igual eu fiz aqui misturando palavras para deixar um conteúdo único para você. Porque se você criar e copiar exatamente como está aqui o tiktok daqui a pouco está todo mundo fazendo isso daqui e vai fazer um monte de vídeo igual aí nenhum se destaca então cuidado com isso. Então você já criou uma intro que vai prender a atenção logo no começo para deixar a pessoa intrigada com o seu vídeo para assistir o seu conteúdo. Você passou um conteúdo de qualidade para a pessoa aqui com as ideias que o chat GPT te deu já passou os quatro alimentos agora você precisa fazer uma chamada para ação. Então a gente vai vir aqui no chat GPT e vai escrever assim escreva uma chamada para ação baseada em compartilha baseada unicamente em compartilhamento ok? Usando o gatilho mental do porquê essa ferramenta entende tudo que você está falando olha isso aqui vamos lá cria pra mim aí bora cria pra mim aí vai cadê por que ficar sozinho na sua jornada de perda de peso quando você pode compartilhar e se inspirar com outras pessoas compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e comece a alcançar os seus objetivos juntos gera um senso de comunidade caralho que da hora isso daqui velho que da hora isso daqui vamos vamos ah Ricardo eu não gostei eu não gostei desse vídeo dessa forma que ele escreveu aqui a gente pode mudar aqui dê um outro exemplo usando usando um outro exemplo mais persuasivo persuasivo mais persuasivo isso vamos escrever assim vamos lá estou fazendo um vídeo ao vivo aqui com vocês praticamente sem corte olha essa ferramenta o que ela faz por que eu estou estando sozinho com sua perda de peso quando você pode ter acesso aos 4 alimentos que realmente funcionam compartilha esse vídeo não gostei dessa daqui a outra ficou até melhor só que eu não gostei eu vou fazer o seguinte dê 3 exemplos de CTA ele sabe o que é CTA baseada em compartilhamento a partir do seguinte exemplo dois pontos vamos botar entre aspas aqui compartilhe o vídeo se você vai perder peso ainda esse ano pronto deixei algo mais específico vamos lá ele vai criar mais 3 exemplos de CTA aqui pra mim vamos lá vamos ver aqui se ele cria algo que eu goste mais as vezes ela demora um pouquinho normal aí você tem que esperar um pouquinho a ferramenta é gratuita é surreal isso daqui você não está achando surreal olha só de estar meu microfone deixa eu arrumar meu microfone aqui está lá embaixo cadê já foi bora minha filha aí lá vai você está pronto para perder peso e se sentir incrível ainda esse ano compartilhe esse vídeo com seus amigos e comece e comecem juntos essa jornada olha que da hora essa chamada não já gostei dessa aqui vamos ver as outras aqui não fique sozinho nessa jornada ele quer ele fica preso nessa daqui eu não gosto dessa aqui segunda opção elimina essa segunda aqui não fique sozinho na sua jornada de perda de peso compartilhe esse vídeo e inspire seus amigos a juntarem não gostei gostei dessa primeira vamos ver aqui a terceira agora você quer se sentir saudável e feliz este ano compartilhe este vídeo não gostei desse pronto gostei desse esse me deu ideia legal faça CTA usando o gato elementário por aqui vamos tirar aqui o ctrl B se você está pronto para perder peso e se sentir incrível como nunca se sentiu antes pronto deu uma mudada aqui se você está pronto para perder peso e se sentir incrível como nunca se sentiu antes compartilhe este vídeo com seus amigos ó compartilhe este vídeo com um amigo que gosta de você pronto deixou bem específico a chamada para ação seu vídeo está pronto você vai pegar a sua câmera e começar a gravar a gente já tem aqui ó a introdução a gente já tem aqui o conteúdo para você passar em tópicos e a gente já tem aqui a chamada para ação perfeita cara nesse vídeo aqui você aprendeu como aumentar em mil por cento as visualizações dos seus vídeos lá no tiktok utilizando o chat GPT responde aqui é fácil ou não é fácil usar o chat GPT para viralizar no tiktok se você acha fácil escreve aí é fácil viralizar no tiktok usando o chat GPT eu estou deixando o vídeo aqui embaixo agora no primeiro link da descrição no site ricadoalckmin.com.br barra tiktok de sucesso cara eu vou te mostrar como ganhar 3 mil reais por mês só com tiktok tipo só com tiktok e não é aparelhozinho como é que fala aqueles aplicativos de ficar vendo vídeo não é nada disso não é um trabalho você vai usar só o seu celular e você pode em 9 semanas se imagina aí daqui a 9 semanas ganhando 3 mil por mês ia mudar a sua vida então clica no primeiro link da descrição assiste o vídeo completo para você entender a estratégia e eu te espero do outro lado tamo junto e até o próximo vídeo ah se inscreve aqui aperta aqui para se inscrever fui ha 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 Obrigado.